Música Como está? Estamos chegando numa época do ano perigosa. Natal e ano novo. Virada de ano. Um dos grandes pecados capitais aparece e atormenta muitas pessoas. Agulho. Um dos poucos prazeres que nós nascemos e morremos com ele é o prazer de comer. A criança, ela nasce aprendendo a chupar a mama da mulher, a sucção. É o único instinto que a criança nasce sabendo. E as pessoas morrem com vontade de comer. Quantos pacientes eu tenho, estou no leite da enfermidade e ainda dizem, ah doutor, eu gostei de comer mais isso aqui que eu tenho uma vontade de comer. Eu vou para a família e digo, compra. Pode dar sem problema nenhum. Casos mais terminais, pessoas que estão indo a óbito, às vezes os últimos desejos na vida. E essa época é perigosa. E eu vou fazer um vídeo aqui, vocês sabem que nós não temos sensacionalismo no nosso canal. Um vídeo muito prático. Um vídeo que vai ajudar muitas pessoas. Passa para a família, para amigos próximos aí. É um vídeo sem enrolação. Eu sou o doutor Fernando Lemos. Eu sou colopatologista. Eu sou cirurgião das doenças do intestino. E eu quero primeiramente te convidar para se inscrever no canal. Tem muita gente que gosta dos nossos vídeos. Compartilha. Clica onde tem que compartilhar. Só que não é inscrito no canal. Faça parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino. Clica onde diz inscrever-se. É totalmente gratuito. Se você clicar no sininho que vai aparecer, você vai estar sendo avisado que nós estamos com vídeos atualizados. Tipo esse que eu estou trazendo para vocês nesse momento. E outra coisa que eu peço para todos pararem agora um minuto e fazer uma ação que eu vou pedir. Uma boa ação. Dê um like. Curta o vídeo. É algo que não custa nada fazer. Até eu gostaria que nós batêssemos um recorde de likes nesse vídeo. Eu sempre peço isso para estimular as pessoas a dar um like. Porque na verdade isso fortalece o nosso canal. O canal não é meu. O canal é teu. O canal é nosso. São informações de grande qualidade, especializadas aqui. E um like seria interessante você dar no vídeo. Porque você sabe que vai ser um vídeo interessante. Vamos lá pessoal. Primeiro de tudo. Eu quero começar esse vídeo com uma frase bíblica. Independente de você crer na Bíblia ou tem inúmeras outras religiões ou ser ateu. A Bíblia tem sim princípios milenares que não falam só de religião. Falam de comportamentos. Quando Jesus Cristo estava no seu ministério e dando várias instruções para os seus doze discípulos. Um deles disse assim. Em relação a quando eles estivessem viajando ou chegando em alguma casa. Ele disse assim. Comei de tudo que vos oferecer. Presta atenção que ele não falei. Comei tudo. Comei de tudo. Mas não tudo. Essa é a minha dica inicial. Não precisa chegar na ceia de Natal ou na festa de Viral do Ano. E tem aquele banquete em algumas casas. Outras casas não tem tanto. Alguns passam em praia. Outros passam em resorts. Outros passam nas suas casas. Outras vezes se juntam com vizinhos. E cada um traz uma comida. É uma comilança. Independente se a pessoa é pobre ou se é rica. É uma época de muita comilança. Não precisa você comer tudo que está ali exposto para você. Comei de tudo. Mas pouco. Com moderação. Outra grande dica. Antes de eu falar sobre algumas dicas de alimentos. Eu vou dizer para vocês. Cuidem desses alimentos. Outra grande dica. Não ingira mais calorias do que você é acostumado a ingerir. Eu não sou o tipo de médico especialista. Cirurgião na parte digestiva. Que fica incomodando. Não come isso. Não come aquilo. Eu dou orientações. Eu acho que o equilíbrio dá sempre certo em qualquer coisa na vida. Nos relacionamentos de trabalho. Nos relacionamentos amorosos. Na tua relação com o dinheiro. Na tua relação com a família. Moderação e equilíbrio. E isso aí serve para essa época do ano. Não se passe demais. Óbvio que é uma época que nós comemos mais. É uma época que a pessoa se prepara o ano todo. Vou comer. Isso e aquilo. Então cuidado. A minha sugestão. Não ingira mais calorias. Porque depois vai virar o ano. E você vai estar com 3, 4, 5, 7 quilos a mais. E só virou o ano. E você vai estar com aquele pensamento de culpa. Que eu escuto centenas de vezes. Ai, por que eu fui comer isso? Por que eu fui fazer isso? Olha como eu estou me sentindo mal da minha parte digestiva agora. Olha a quantidade de peso que eu vou ter que perder. E às vezes é difícil você perder 5, 6, 7 quilos. Teve uma paciente minha que encordou 9 quilos na virada do ano passado de 21 para 22. E eu quero dizer para vocês. Até hoje ela não perdeu esse peso. E ela chora ainda arrependida. Com isso que o metabolismo dela é lento. Ela tem um problema de tireoide. Então era para você cuidar mais ainda. Então mantenha as calorias que você ingere. Cuida para não comer demais. Mas é outra coisa pessoal. Antes de falar sobre coisas bem específicas de alimentos. Nomes de alimentos dados. Cuidado com o excesso de bebida de álcool. Cuidado. A bebida de álcool tem muito mais malefícios do que benefícios. Por mais que alguns... Mas isso aqui pode fazer um pouquinho bem se for com moderação. Mas é muito mais malefício que benefício. Eu, Fernando Leãoz, eu não gosto de bebida de álcool. Eu não gosto do sabor da bebida de álcool. E também por uma ideologia minha, eu não bebo nada de bebida de álcool. Respeito quem bebe. Tenho amigos muito próximos que bebem. Tenho primos que bebem. Tenho colegas médicos que bebem. Mas cuidado para não passar do ponto. Cuidado com as intoxicações hepáticas e pancreáticas com o excesso de bebida de álcool. Cuidado a reativação de úlceras, gastritis, esofagites, refluxo. Por causa do excesso de bebida de álcool. E, obviamente, eu não gosto de clichês. Se beber, dê a direção para alguém que não bebeu. Se é só você que dirige, não beba. Essa é uma época de muito movimento. Dá muitos acidentes automobilísticos. Então, cuidado com a bebida dela. Pessoal, vamos começar uma parte agora que eu acho que eu sei que vocês estão querendo mais saber. Para eu falar quais alimentos cuidar. O que você não comer. Eu já quero dar um adendo, abrir um parênteses aqui. Antes que vocês digam. Doutora, o senhor esqueceu de dizer aquele, 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 aquele. A fritura. Esqueceu de dizer a carne gorda. Esqueceu de dizer isso e aquilo. Pessoal, eu tenho que fazer um vídeo aqui no mínimo duas horas. Para citar tudo o que você tem que cuidar. Mas eu separei algumas coisinhas interessantes. Que vai te ajudar. O que você tem que cuidar muito nessas festas de final de ano. Vamos lá. Primeiro de tudo. Se você for ceiar ou passar a virada de ano na casa de alguém. Ou em algum clube. Ou em algum resort. Ou na casa de um parente. E não foi você que preparou. Nada que tenha maionese você deve consumir. Maionese com batata. Maionese dentro de canudinho. Maionese com frios. Cuidado. Calor e maionese. Ainda mais essas maionese caseiras. Elas não combinam. E isso tem cheiro que eu digo. Em torno de brincadeira. Quando eu olho. Cheiro de salmonela. E vocês sabem que a salmonelose. Essas intoxicações para o salmonelo. Elas são fatais. Tem um vídeo que eu falo sobre o verão e a maionese. Se você digitar no YouTube. Verão e maionese. Você vai ver. Muitas vezes é fatal. Eu já tive inúmeros casos conhecidos de surtos por salmonelose por causa da maionese. Que as pessoas morreram. Então cuidado com maionese. Olha a maionese. Por mais bonito que ela está te chamando aquela maionese. Não o consumo. Segunda coisa. Muito cuidado. Essas mesas que estão expostas. Tipo uma bombonera aberta. Com dentro castanhas. Amendoim. Avelãs. Uva passas. Talvez em outro compartimento. Milho e ervilha expostos. Você não sabe quanto tempo está exposto. Estes. Vamos chamar de grãos. Para ficar mais fácil. Estas sementes. Até você consumir. Aconteceu um caso. Talvez alguns se lembrem. Faz apenas uns dois anos atrás. No famoso resort do Nordeste. Que obviamente. Não vou falar o nome. Que deu. Grandes problemas intestinais. De dores abdominais. Intoxicações. E até inclusive encheram. Um hospital. Que é pequeno. Que é anexo. A esta praia. E aí foram fazer os relatos. Do que as pessoas tinham comido. E a maioria tinha consumido. Castanhas. Uva passas. Frutas. Ressecadinhas. Amenos. Avelãs. De um bomboné grande. Aberto. Que estava. E na verdade. Como sempre. Dei informações a furo. Uma das funcionárias. Contou que já fazia. Mais de 24 horas. Que estava já colocado ali. Porque a festa era muito grande. Então tinham que deixar tudo exposto ali. E isso aí. Contamina muito fácil. Inclusive por fungo. Teve muitas contaminações. Que foi por fungo no intestino. Fumo intestinal. E as vezes você vai tratar com um remédio. Um bactericida. Achando que é bactéria. Ou dando algum suporte. Achando que é vírus. Que tudo é virose. Quando não cai na mão de um especialista. E as vezes é um fungo intestinal. Que não é tão simples de tratar. E as vezes leva meses. Para você desfazer. Essa alteração na flora do intestino. Que é chamada de desbiose. Por causa da contaminação com fungo. E esses grãos e sementes ficam muito tempo expostos. Pode ter contaminação com fungo. É a mesma coisa milho e ervilha. Você não sabe o quanto tempo está exposto. Ah doutor. Mas é na minha casa. Eu abri agora. Tudo bem. Você tem que entender o que eu estou falando. Em relação a isso aí. Outra coisa. Não pegue frutas. Que já estão descascadas. Que estão na decoração da mesa. Você não sabe o tempo que essa fruta está descascada. As vezes mais do que 12 horas. 18 horas. Você sabe. Que a casca. Protege. A fruta. As coisas da natureza. Essa maravilha de Deus. Que nós não temos explicação. Como é que pode uma casquinha proteger? Você tirou a casca. Você tira muito das vitaminas. Vão desaparecer minerais. Saís minerais. Se você deixar muito tempo exposto. Ok? Então cuidado com essas coisas expostas. Não pegue essas frutas. Pegue frutas que estão na casca. E não foram cortadas ainda. Tá? Ah, mas é mais fácil. Tá descascado. Eu vou ali e vou pegar. Muito cuidado. Outro detalhe. Muito cuidado com carne de porco. Algumas pessoas fazem nesses finais de ano. Ou fazem na 6 de Natal. Ou no bim de porco. Pode ser indiscreto. Mas corta um pedaço. E vê se não está mal passado. Você tem que ver. Tem que estar o ponto. Ou um pouquinho mais bem passado. É uma encrenca. Do fígado. Carne de porco. Mal passado. Ok? Nesses meus 20 pouquinhos anos. Como médico. Eu já vi muita incomodação. De carne de porco. Mal passado. E às vezes nas festas tem. E faz um pouco. Às vezes na correria ali. E ela está mal passado. Outro detalhe. Pessoal. Cuidado com o que tu vai servir no teu prato. Às vezes eu vejo nessas festas aí. A pessoa só serve com carboidrato. Carboidrato ou amido. É arroz. É feijão. É lentilha. É quiche. É um pão. É um bolo. É uma rabanada. Cadê a proteína? Deixa um espaço para uma carne. Obviamente você que não é vegetariano. Deixa um espaço. Ah, doutor, mas não tem outros tipos de proteínas? Que é o ovo? Tem. Mas deixa um espaço para proteínas para carnes. Então você vai só se empanturrar com carboidrato, com amido. É só para engordar. É só para te deixar letárgico. Está entendendo? É só para você ter aquele pico de insulina que o pâncreas tem que trabalhar. Isso é péssimo para poder gerar um diabetes médio tipo 2. Então muito cuidado com isso. Outro detalhe. Cuidado com os doces hidrogenados. Você vai pegar às vezes aquelas tortas bonitas com chocolates. Tudo hidrogenado. Alguns cremezinhos. Tudo com gordura hidrogenada. Péssimo para o fígado. Péssimo para gordura hepática. Péssimo para digestão. Péssimo para o teu corpo. Para inflamar o teu corpo. Você sabe pelo aspecto e pelo gosto o que é gordura hidrogenada e o que não é gordura hidrogenada. Então muito cuidado com as gorduras hidrogenadas. Pessoal, outro detalhe para finalizar o vídeo. Sabia que depois do Natal os costórios de protologia, Natal e Ano Novo, enchem por excesso de trombose hemorroidária e hematomanal? Você sabia disso? Por que? Muito tempero. Condimentos que você não está acostumado a comer. Deixa as fezes ácidas, causa aquelas bolinhas, aqueles inchaços, às vezes é pequenininho, às vezes é enorme, às vezes é muito doloroso. Então cuidado. Resumo. Moderação. Muita moderação em relação a esse Natal e esse Novo. Faça diferente. Lembre do Fernando Lemos que está dando essas dicas para vocês. Pessoal, não posso esquecer de dizer, olha só. Está muita gente se beneficiando com o nosso Instagram. É dr.fernando. Underline, que é aquele tracinho baixo. Lemos. dr.fernando. Underline Lemos. Vai lá conhecer. São publicações diferentes dos que eu trago aqui no YouTube. Coisas muito interessantes do dia a dia, de pacientes, de atualizações, de cirurgias, de pensamentos meus. E também nós temos, se você quiser, aqui na descrição do vídeo, embaixo do título, tem um link ali do nosso Telegram, que é gratuito, que é um grupo VIP que nós temos ali. É um prazer ter você conosco. Se inscreve no canal, quem não deu um like ainda, deu um like e compartilha. Clique em compartilhar, compartilhe agora com a família. Dicas bem práticas e básicas. Abraço a todos, fiquem com Deus e eu desejo um Natal e um Ano Novo com muita saúde e paz entre os membros da família. Abraço a todos. Abraço a todos.